Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça nega pedido de remoção de agnome do pai sob a justificativa de aproximar a criança da família materna. O colegiado reestabeleceu sentença que negou pedido de alteração do registro civil de uma criança para que além da inclusão do sobrenome da mãe que exerce a guarda dos filhos fosse removido do registro o agnome filho, uma referência ao nome do pai. Agnome é um elemento do nome que serve para distinguir indivíduos dentro de uma mesma família de forma a atribuir sua relação de parentesco. De acordo com os autos, a criança recebeu o mesmo nome do pai acrescido do sobrenome filho para diferenciação, mas não teve registrado o sobrenome da mãe. Após o divórcio dos pais, a criança teria começado a se sentir constrangida, especialmente porque a irmã possuía o sobrenome materno, sendo constantemente questionada sobre a diferença dos nomes. Na ação, além da alteração do nome da criança, foi pedida a averbação do atual nome de solteira da mãe dos menores. Em primeiro grau, o pedido foi acolhido apenas neste ponto. O Tribunal Estadual, contudo, determinou a inclusão do sobrenome da mãe no registro da criança, mas sem a remoção do agnome filho. Tanto a mãe da criança quanto o pai recorreram ao STJ. O relator dos recursos especiais, ministro Luiz Felipe Salomão, lembrou que a lei de registros públicos estabelece que a alteração posterior de nome só é possível de forma excepcional e mediante motivação, e neste caso, não há motivo idôneo e circunstância excepcional. Desta forma, para a quarta turma, a justificativa de que a alteração seria necessária para aproximar a criança da família materna e evitar constrangimentos ao filho não é suficiente para motivar a mudança dos sobrenomes, os quais, como regra, são imutáveis e têm a finalidade de identificar, perante o círculo social, a origem familiar da pessoa.